Ibovespa até começa o dia bem, mas vira para a queda nos momentos finais do pregão após declarações do presidente Donald Trump. Olá, investidores! Bem-vindos ao fechamento de mercado da Levante. Dessa terça-feira, dia 6 de outubro, o Ibovespa em queda. O Ibovespa recuou 0,5% e fechou ali muito próximo ao patamar dos 95.600 pontos. O dólar, a cotação da moeda mais importante do planeta, fechou em alta de 0,5%, cotado a R$5,59. O dia começou mais positivo por aqui após o sucesso entre o acordo de paz, entre aspas, entre o ministro Paulo Guedes e Rodrigo Maia após o jantar marcado para a noite de ontem. Quem diria nós analistas tendo que comentar jantar de marmanjo. Contudo, o Ibovespa virou para a queda no final da sessão após as declarações de Donald Trump que quer frear as negociações envolvendo mais um pacote trilionário. Chega de pacote pessoal e isso acabou trazendo uma atuada mais negativa não só para a Bolsa dos Estados Unidos como para a Bolsa do Brasil e todas as demais. Foi um movimento realmente de aumento da percepção de risco a nível global. Então, o Ibovespa acabou virando para a queda nesses momentos finais. Apesar disso, tivemos bastante variação nos desempenhos dos setores do Ibovespa. Falo aqui da CVC, das empresas aéreas e de Braskem e de Ambev, que foram os destaques positivos do dia. Ambev subiu com dados do volume de cerveja. O calor e a pandemia vem, entre aspas, fazendo preço. O pessoal tem corrido para os supermercados para comprar sua cervejinha. Já as maiores quedas, o principal destaque foi o IRB, após uma instituição financeira de grande relevância no mercado brasileiro, recomendar venda para seus papéis. E quem diria, as ações caíram 17%. É bem verdade que as ações também vinham acumulando altas seguidas nas últimas semanas. Bom, é isso pessoal. Esses foram os destaques desta terça-feira, dia 6 de outubro. Realmente um dia mais negativo, mas aí uma performance até mesmo acima dos índices do Wall Street com esse acordo selado de paz entre Rodrigo Maia e Paulo Guedes. Vamos torcer aí para o bom andamento das reformas tão necessárias para que o Brasil vire de uma vez por todas o país do futuro. Forte abraço e até mais. Forte abraço e até mais. Forte abraço. Forte abraço.